Raia, siga já já, primeiramente, se inscreva no canal, ó, medley de rua, RFT E o foco daquele menino era alcançar os seus objetivos Hoje ele tá reconhecido na sua favela Tá de borderline tipo gringo, tá gozando gordão e bonito Hoje tem uma casa pra coroa sem pegar na peça Olha os menor e ação, tá em campo pronto pra dar show Fiz um hit então pega esse gol, tá na playlist até do Neymar Sonhava em virar cantor, praticou, virou compositor De compositor ele virou ator e até mariação ele veio atuar De moeda pra milhão, é os menor assim no corre, tá gordão e bonitão É, o pai tá forte, tô trajado e cheirosão E a chuca maluca gruda, os melão é ruim E a conta bancária ajuda, de moeda pra milhão É, os menor assim no corre, tá gordão e bonitão É, o pai tá forte, tô trajado e cheirosão E a chuca maluca gruda, os melão é ruim E a conta bancária ajuda, só jogado claro E a conta bancária ajuda, só menino raro E a conta bancária ajuda, ajuda ajuda Aê! Aê, aê, finaliza, man Aja fôlego É metade de rua Com vocês, RF3 E o foco daquele menino era alcançar os seus objetivos Hoje ele tá reconhecido na sua favela Tá de sportline tipo gringo, tá gozando gordão e bonito Hoje tem uma casa pra coroa sem pegar na peça Olha os menor e ação Tá em campo pronto pra dar show Fiz um hit então pega esse gol Tá na playlist até do Neymar Sonhava em virar cantor Praticou, virou compositor De compositor ele virou ator E até mariação ele veio atuar De moeda pra milhão É, os menor assim no corre Tá gordão e bonitão É, o pai tá forte, tô trajado e cheirosão E a chuca maluca gruda Os menor é ruim E a conta bancária ajuda De moeda pra milhão É, os menor assim no corre Tá gordão e bonitão É, o pai tá forte, tô trajado e cheirosão E a chuca maluca gruda Os menor é ruim E a conta bancária ajuda Só jogador caro E a conta bancária ajuda Só menino raro E a conta bancária ajuda Ajuda, ajuda, ajuda Aê, aê, finaliza ma Aja fôlego É, a merda, lei de lua E quem fã pensaram? Jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Só lança, peito rato Tem que é só pra ratificar, tá?